O que nós estamos fazendo aqui dentro da comissão é tentar defender o investidor, defender a população brasileira. Afinal de contas, nós já vimos alguns crimes cometidos. Ah, mas crimes são cometidos dentro do Bitcoin, fora do Bitcoin, em toda a nação brasileira e fora da nação. Disso nós sabemos. Mas o que a gente puder fazer para impedir que novos crimes sejam cometidos, pode ter certeza que a nossa função é essa. Afinal, a corrupção pode estar enraizada dentro do homem. Mas os mecanismos que impedem a corrupção, esses são criados aqui dentro dessa casa. O sistema em si é extremamente robusto e seguro. É algo realmente inovador, que provê muita segurança para os usuários. E se cada usuário tomar as devidas providências de como usar com segurança, custodiar os bitcoins ou a moeda digital com segurança, não vai ser lesado de nenhuma maneira. Mas é claro que a tecnologia tem risco. Quem usa como investimento, como meio de pagamento, vai estar sujeito à volatilidade do preço de uma moeda digital. Porque esse preço oscila no mercado. Ninguém garante o preço de um Bitcoin, por exemplo. A utilização das moedas virtuais, por não terem um controle das operações, elas favorecem a prática de crimes como sonegação, corrupção, extorsão mediante sequestro, lavagem de dinheiro. Esses crimes são facilitados porque, como essas operações não deixam rastro, a Receita Federal, por exemplo, não recebe monitoramento dessas operações, dificulta muito a identificação desses crimes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti